Primeiramente, quero agradecer o convite da Abrap para participar do evento, o Encontro Nacional dos Advogados. Por mim é uma honra poder, inclusive, divulgar o trabalho do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente, do qual faço parte a seccional de São Paulo. E é importante destacar, desde o início, que um dos termômetros da nossa democracia é a liberdade do exercício profissional. Liberdade com as prerrogativas previstas no texto constitucional, a indispensabilidade do advogado e a inviolabilidade, na medida da lei, por suas manifestações. O Tribunal de Ética da seccional de São Paulo tem dupla finalidade. Ele tem um caráter muito forte, pedagógico, de orientação aos advogados, de orientação à sociedade maior, das posturas e comportamentos e deveres éticos da advocacia. Assim, e ao lado disso, o poder disciplinar daquele que chega a violar estatutária ou eticamente o comportamento, a expectativa de comportamento ético do advogado. Então, o Tribunal de Ética hoje tem os seus dados divulgados no seu portal e que leva à sociedade uma percepção e uma realidade de punibilidade em razão das violações éticas verificadas. Assim como também atua institucionalmente e de forma bastante contundente diante de violações e afrontas e atentados à prerrogativa do advogado. Essa liberdade de exercício profissional é muito cara, é muito valorosa, é imprescindível ao Estado Democrático de Direito. Essa liberdade do exercício profissional é o que nos permite afirmar um Estado civilizatório em que nos encontramos. Então, a possibilidade de vir a um encontro com essa qualidade, com essa projeção nacional que a ABRAP promove, é de novo uma honra, um privilégio poder trazer elementos e reflexões dessa natureza aos colegas advogados. Obrigado.